Boa tarde a todos. Agradeço a presença de vocês nessa tarde boa, de um friozinho, uma chuvinha gostosa para ficar em casa. Obrigada pelo prestígio de estarem aqui. Me sinto com uma responsabilidade maior ainda. Espero contribuir um pouquinho com cada um de vocês. Também quero pedir desculpas. A minha voz não está das melhores hoje. Acho que dá para perceber. Estou um pouquinho rouca. A ideia aqui é focar a questão do idoso que mora sozinho. E aí eu quero também agradecer ao Sesc por essa oportunidade de estar aqui hoje, de falar sobre esse tema com vocês. Principalmente porque é um tema pouco discutido. É um grande tabu mesmo no processo de envelhecimento. O idoso morar sozinho, ele tem que morar com a família. Ele pode ou não pode morar sozinho. São essas as questões que vamos tentar discutir e conversar um pouco aqui hoje. E aí a ideia é que vocês participem dessa conversa. Eu preparei um material, mas eu gostaria que vocês se colocassem durante. Não fiquem inibidos. Levantem a mão. Nós temos uma pessoa do Sesc, a Rosângela. Ela está com o microfone. É só esperar a Rosângela ver quem quer fazer alguma pergunta. E ela direciona até vocês com o microfone. Isso pode ser durante a palestra. Não precisa esperar até o final, o assunto e tal. Então, pode perguntar durante. Não fiquem preocupados de estar atrapalhando, de estar interrompendo de forma alguma. Bom, então, morar sozinho na visão do idoso, do nosso personagem principal. E eu gosto muito de utilizar essa imagem. Não sei se vocês reconhecem, mas é de um filme. Isso, que é muito bacana. Isso, isso mesmo, é do Up. E ele traz aí uma série de reflexões, porque no desenho é um idoso que enche a casa com esses balões e vai embora com a casa e tudo, porque ele não quer perder a casa. Então, é uma reflexão bastante interessante para a gente fazer e eu usei essa ilustração na nossa conversa. Bom, começando então a nossa conversa. Quem aqui mora sozinho? Temos um número bom. Muito bem. Será que na população em geral isso acontece também? Eu acho que sim. Acho que a nossa plateia aqui está bem conectada com a nossa população. Só para vocês terem uma ideia, aqui alguns dados, eu vou falando. Em 2005, vejam bem, nós estamos em 2016. 11 anos atrás, já a ONU, preocupada com essa questão, fez uma pesquisa em 130 países. E o que eles verificaram? Que de cada sete idosos no mundo, um morava sozinho. Isso há 11 anos atrás. A gente imagina que isso hoje já deve ser um número maior. No Brasil, pelo último censo, 13% da população idosa reside sozinha. Isso é bastante, em números, eu vou mostrar para vocês, em números, o quanto isso representa. E num estudo feito lá na Unifesp, lá em São Paulo, dos 160 idosos entrevistados, 23% desta população mora sozinha. Então, isso é um dado importante que mostra para a gente um comportamento novo do idoso. Por que esse tema começou a chamar muito a atenção? Porque de 92 a 2012, nós tivemos um aumento de 215% do número de idosos que passaram a morar sozinhos. A gente pode até pensar, mas a população idosa está aumentando, e, consequentemente, os idosos também, esse número aumenta, porque você tem mais idosos vivendo hoje. Então, você sai de 1,170 mil idosos morando sozinhos para 3 milhões, mais, quase 4 milhões de idosos hoje que moram sozinhos no Brasil. O que será que está acontecendo? O que leva a isso? E aí, para a gente caminhar um pouquinho, me fale uma coisa. Qual a idade para começar a morar sozinho? Isso, para a gente, é muito claro. Pensando no Código Civil Brasileiro, que idade começa a capacidade civil? Quando é que a gente fica maior de idade? 18 anos. Então, isso está mais do que estabelecido. Agora, eu pergunto para vocês, qual é a idade limite para morar sozinho? Em que idade a gente não pode mais morar sozinho? Alguém já falou aí. Não tem. Não tem mesmo. E que bom que ninguém inventou essa lei. Eu acho que tem que permanecer assim. Não é? Não. Por que não, meu bem? Quer levar o microfone lá? Depressão, muita tristeza. Eu acho que é uma coisa que você tem que conviver. Certo. Eu estou há 27 anos que eu moro sozinha. Não era idosa nesse tempo. Mas meu marido faleceu, não quis morar com os filhos, não quis morar com ninguém, mas não é bom. Não aconselho ninguém a fazer isso, porque não é uma coisa boa. Agora, vamos pensar se acontece de ter uma lei que define uma certa idade em que você não pode. Seja algo proibitivo. Que, a partir de tal idade, eu não posso mais morar sozinho. Será que isso é bom? Não ter esse direito de escolher? Não, eu, que nem no meu caso, não vai ter idade pra mim morar sozinha ou não. Eu, é uma opção minha. Sim, isso. Eu não quero morar com ninguém, mas não é bom. Não é bom. Eu não acho uma coisa boa, mas é uma coisa que foi feita. Ele morreu, ele faleceu. Pelas circunstâncias. Eu assumi de ficar sozinha e estou sozinha. Meus filhos estão todos em São Paulo, inclusive. Minha família toda de São Paulo. Então, eu estou aqui em São Paulo sozinha. Certo. Vamos ver, então, que tem algumas questões aqui relacionadas a isso que a senhora disse. Quer ver? Bom, primeiro... Obrigada. A nossa pergunta, se tem limite para morar sozinha. Então, um limite, uma data, uma idade, não tem esse limite. Esse aqui é um exemplo bem interessante de uma senhora que deu uma entrevista para um jornal e ela coloca... É a fala dela. Dona Chiquinha não precisa fazer almoço. Uma sobrinha teve a ideia de levar o almoço todo dia, contratar alguém que leve o almoço para ela. Mas aí ela coloca assim. Que tem dia que ela quer comer da comida dela, ela liga lá e pede para não levar o almoço, porque ela gosta da comida dela. Aí a família está preocupada de ela ficar sozinha. Vamos arrumar alguém para ser sua acompanhante, sua cuidadora. E aí ela aceitou para agradar a família, para não criar um conflito e tal. Mas é muito engraçado, porque ela fala assim. Arrumou a moça, mas ela também não vem todo dia, não. Porque tem dia que eu ligo lá para ela e falo que não precisa vir, que eu estou bem. Porque ela quer ter essa... A satisfação e o direito de ficar sozinha, de morar sozinha. E essa bonitinha aqui tem 99 anos. 99 anos. Mas nós temos na plateia alguém com 99 anos também que mora sozinho. Então, não é algo incomum. Antigamente sim, mas hoje nós temos um aumento na população brasileira dos idosos longevos, acima de 80 anos, e isso tem aumentado cada vez mais. e são pessoas que vão cada vez mais morar sozinhas. Então, não há idade limite. O que determina morar ou não sozinho? Vocês já pensaram? Qual será o limite que nos impede de morar sozinhas? Um acidente, alguma questão de saúde. Pensando em legislação, o que a legislação diz sobre isso? O que determina essa capacidade é a lucidez. É a pessoa ter condições de lucidez, condições de cognição, de memória, de atenção, de raciocínio, para morar sozinho. Porque morar sozinho, para quem mora sozinho, sabe que isso exige uma série de coisas, de gerenciar essa própria vida. E, além disso, o que é importante em relação a essa questão de lucidez? Eu sou deficiente, desculpa. Sofri um acidente há 26 anos. Não tenho 60 anos ainda. Tenho 55. Mas sou muito preocupada. Moro sozinha. Minha mãe foi para São Paulo. Já há 8 anos, eu olho. Porta está fechada. Fogão. A pessoa tem que ser lúcida para ver essas coisas. Porta, fogão, ferro, nada ligado. Perfeito. Isso mesmo. Isso exige um bom funcionamento cerebral. Isso, porque são medidas de segurança importantes que permitem a senhora continuar morando sozinha. Só outra coisa que eu ia comentar. Como ela comentou, e ela está falando que eu conheço bem também, a minha avó, que estava com 89 anos, ela faleceu em 2013. E ela morava sozinha, em Peruíbe. Tá bom. Um tio meu, que é médico, morava lá também. Mas eu sempre quis morar sozinha. E o meu avô era bem antes que ele tinha falecido. Só o comentário assim. Ela vivia bem. E a gente vai falar um pouco disso, do que morar sozinho traz para a saúde. E eu vou trazer isso para vocês. O que é importante nessa nossa conversa? Quando a gente fala de lucidez, a gente também precisa entender o seguinte, que envelhecimento não é sinônimo de incapacidade. Se fosse, a partir do momento que a gente passava dos 60, não podia mais morar sozinho. E aqui eu estou falando com pessoas de que idade? Eu sei que tem de 99, 80 e pouca, e assim por diante. Então a gente não pode também olhar para o envelhecimento e achar que entrei na fase do envelhecimento, agora não posso fazer mais nada. Porque a gente pode ter pessoas com dificuldades de gerenciar a sua própria vida, mas jovens, que teve um acidente aos 30, 20 anos de idade, e vai ficar dependente de alguém ao longo de toda a vida. Então há uma série de situações. Então envelhecer não significa perder a capacidade de gerenciar e cuidar da própria vida. Ao longo desse processo, podem ocorrer ajustes. A gente vai falar um pouquinho desses ajustes, para manter a nossa segurança. Mas não necessariamente. Meu pai ficou idoso, agora ele tem que vir morar comigo. Essa é uma outra conversa que a gente vai ter. Eu não vou entrar nesse detalhe, eu não sou advogada, mas essa pessoa que é advogada, está aqui a referência dela, o que ela coloca como incapacidade civil? Só para vocês entenderem. Para eu dizer que o indivíduo é incapaz de morar sozinho, de fazer qualquer outra coisa da vida dele, ele tem que passar por um processo de interdição. É um processo longo, com avaliação médica, psicológica, passa por um juiz, faz uma série de avaliações, e ele é interditado e alguém da família assume a responsabilidade por esse indivíduo. É só assim que eu posso dizer que alguém está totalmente incapacitado de viver independente e realizar suas atividades da vida civil. Só para deixarmos isso muito claro. Voltando à pergunta. Não existe idade limite para morar sozinho. Ou melhor, para viver sozinho. Não é só morar, mas é o viver. Porque morar é você morar sozinho em uma casa. Mas e o viver do dia a dia? Como é que eu vivo? Como é que o meu dia a dia é construído? O que eu faço nesse meu cotidiano? As atividades que eu realizo? As escolhas que eu faço? Eu preciso ter esse direito de escolher. Esse direito é do indivíduo. Mesmo que a decisão possa trazer algum desconforto, às vezes, para a família. Porque a família fica preocupada. Não é fácil isso. Muitas famílias ficam. Mas vou deixar minha mãe morar sozinha. Meu pai vai ser arriscado. Pode acontecer alguma coisa. Mas a decisão é desse idoso, dessa pessoa. Pode falar. Eu ia perguntar para você, porque eu tenho uma prima, que ela tem a tia que mora nos Estados Unidos. Eu queria saber de você se isso é verdade. Que diz que lá o governo não deixa a pessoa de uma certa idade morar sozinha. Eu não... Ela tem a tia que tirou, o governo tirou, porque achou que ela não poderia morar sozinha. Só que ela criou o caso, brigou, fez, fez, e ela quis voltar para a casa dela. Então, ela continua morando sozinha. Mas eles lá não querem. Eles não permitem isso. Eu não tenho conhecimento para responder para as senhoras como é a legislação lá, todas as questões da legislação lá. Porque difere muito de um país para o outro. Então, eu não sei se lá há alguma determinação. Aqui não tem. Eu sei que, no caso, ela me falou que estava criando um monte de caso para ela, porque ela tem a mãe que é viva, que está com... Minha tia está com 90, 99 anos. E ela não deixa a mãe morar sozinha. E essa tia trouxe aqui para o Brasil para morar com a irmã, que seria irmã dela. Mas ela não quis também. Ela voltou para os Estados Unidos. E lá o governo não permite isso. É alguma questão específica lá dos Estados Unidos. Bom, então, continuando aqui. O que é importante, então? É fornecer formas para que esse indivíduo possa morar sozinho quando ele escolhe. É importante que a gente tenha o apoio da família. Se você tem uma família que te apoie, que te ajude, coisas que você precisa para aumentar a sua segurança na sua casa. Então, receber o apoio dessa família, ter essa rede de suporte familiar, isso ajuda até para que você continue morando sozinho. É que nem aquela senhora que eu mostrei lá no início, de 99 anos. Então, houve ali um acordo entre a família, ela continua morando sozinha, mas há alguém que vai todo dia lá na casa para ver se está tudo bem com ela. Então, aí é uma conversa. Tudo tem que ser conversado para que não haja atritos por questões que a gente pode resolver de uma forma tranquila. Bom, para o idoso, viver só, para ele. O que representa isso? É uma forma que ele mostra que ele envelheceu bem. Porque para morar sozinho, a gente precisa ter condições físicas, não é? Condições motoras. Sim, às vezes, a gente pode até ter um idoso que tem a cognição muito boa, não é? Mas teve um AVC, ficou com uma sequela motora. E, às vezes, ele não pode morar sozinho, mesmo que ele gostaria muito de morar sozinho, mas ele vai precisar do apoio de alguém por conta de uma limitação. Ele não consegue fazer a própria comida e assim por diante. Mas o que é interessante aqui? A gente tem aqui uma mudança muito importante de paradigma. Antigamente, como é que a gente via as famílias? O idoso estava sempre morando com a família. Esse, não é? Isso era muito comum. O idoso sempre... Não era comum você ver os idosos morando sozinhos como a gente tem hoje. E quando você tinha um idoso morando sozinho, antes, lá atrás, o que a gente pensava? Qual é o nosso julgamento? Coitado, por quê? Porque estava sendo abandonado pela família. Isso. Então, a gente tem aí uma mudança muito importante. A gente fala de um novo paradigma, uma nova forma de olhar como o idoso vive hoje. Então, eu tenho um vizinho lá, alguém que eu conheço que está sozinho. Mas a gente já faz um julgamento. Está abandonado, ninguém vem ver. Mas é uma opção dele. Se ele está feliz, se ele está bem, e é o que ele quer, a gente precisa respeitá-lo. Então, esse paradigma mudou. E, às vezes, morar na mesma casa, morar ao lado da casa de um familiar, de um filho, não significa que você está junto de alguém. Não é? Sim. Às vezes, a gente está no meio da multidão e está sozinho. Às vezes, a gente pode estar em uma casa com um monte de gente, com uma família imensa e estar sozinho. Porque as rotinas são diferentes de cada um. O filho vai trabalhar cedo, volta à tarde, ou a filha. Não é assim? Então, necessariamente, estar na casa de alguém, essa proximidade física ou geográfica, nem sempre ela vai ser traduzida como maior frequência de ver a família. É exatamente isso que a senhora falou. Às vezes, você morar sozinho em uma outra casa, onde você reorganiza a sua rotina, e a sua família tem a rotina dela, é mais fácil de vocês se encontrarem e se falarem do que morando tão próximo. Porque morar próximo pode dar essa falsa sensação de que você está perto, de que você está olhando, e que nem sempre pode ser bom. Então, eu acho que cada caso é um caso. O nosso desejo, eu acho que ele é soberano. Você tem uma idade razoável, você está com a mente perfeita ainda, ou pelo menos um pouco perfeita, você dá conta de fazer sua comidinha, lavar sua roupinha, andar, locomover. Então, eu acho que é muito bom para o idoso. Ele se sente útil ainda. Porque, por si só, a vida nos mostra que o idoso é uma pessoa necessitada. Eu acho uma palavra meio pesada. Porque, pelo contrário, nós estamos sempre na ativa. é que as pessoas não contribuem ou, então, têm medo de falar alguma coisa e que vai ofender a gente, ou, então, a sociedade. Porque nós vivemos muito de sociedade. Isso mesmo. A família modificou a sua forma. Então, essa forma de amor familiar, de amor sem trocas, acabou. Hoje, todo mundo tem que correr, tem que se defender. É complicado. O mundo mudou, não é? Mudou, mudou bastante. Essas mudanças trouxeram mudanças até para a configuração das próprias famílias. Em todos os setores. Em todos os setores. Pode ter certeza disso. Porque você olha para um jovem, você encontra jovem velho. Eu falo jovem velho no pensamento, na forma de tratar a gente. Você vê que parece que ele tem 20 anos, eu tenho 80 e poucos, e ele está falando a minha língua. Por quê? É uma pessoa que já veio para isso. Porque nós somos metamorfoseados. De acordo com a necessidade, temos que estar para a gente. A gente vai ajustando. Isso. A gente vai se modelando. Isso, querido. Exatamente isso. Obrigada. Bom, então, isso é um direito garantido do idoso. Nós temos que garantir sempre à população idosa o direito de escolha, o direito de decisão, do que ela acha que é melhor para ela. Nós temos que assisti-la, dar apoio, dar recursos e ajudá-la nesse processo. Às vezes você quer morar sozinho, mas precisa de alguma orientação de como fazer isso para ter segurança, e para manter sua saúde bem cuidada, para manter seu bem-estar. Então, esse apoio da família é fundamental. No Estatuto do Idoso, na nossa legislação aqui brasileira, a gente tem orientações em relação à habitação. Isso é importante de a gente saber sobre legislação. O idoso tem direito à moradia digna no seio da família natural ou de uma outra família, que pode ser uma família substituta, ou desacompanhado de seus familiares, quando assim o desejar. Então, a gente tem uma legislação que dá esse direito. Isso para a gente é muito importante e é um avanço na nossa lei, isso desde 2013. Então, nós temos 13 anos e às vezes as pessoas até desconhecem sobre esse seu... de ter esse direito. Além disso, nos programas habitacionais, nos programas públicos habitacionais, precisa ter 3% de reserva de unidades habitacionais para a população idosa, unidades acessíveis, unidades construídas de forma adequada, sem as barreiras arquitetônicas, um lugar seguro, um lugar que permita a esse indivíduo morar de forma independente. Não adianta você designar dentro de um programa habitacional um apartamento para o idoso no último andar e ser com escada. Não faz sentido. A lei está mais ou menos cumprida. Tem que ser acessível, tem que ser seguro, e ele tem esse direito adquirido. Além disso, desde 2007, há um plano internacional para o envelhecimento desenvolvido pela ONU, onde a orientação prioritária, número 12, é criação de ambiente propício e favorável. Então, moradia e condições de vida. O que traduz isso para nós? Uma imensa preocupação da sociedade com as questões de moradia e acessibilidade para a pessoa idosa. É claro que, no nosso país, nós temos muita coisa que caminhar ainda. Se nós formos observar as habitações, as construções antigas, elas não são tão acessíveis. Então, isso é um processo. É um processo que nós temos que ir mudando essa forma de pensar. Quando eu construo uma casa, eu tenho que pensar nessa casa que eu vou viver nela a vida toda. não necessariamente pensar só lá na fase do envelhecimento, mas se eu me machucar, sofrer um acidente, quebrar uma perna, como é que eu faço para me locomover dentro da minha casa, com uma cadeira de rodas, se eu precisar disso? Em qualquer idade. Nós não pensamos nisso quando pensamos em casa, em uma edificação. Então, essa é uma preocupação que já existe no mundo. Em alguns lugares, isso é realizado, mas nós ainda estamos engatinhando nesse processo, na verdade. O importante é que já haja cidades preocupadas com isso, embora tenha muita coisa para fazer. O que é importante? Vamos conversar um pouquinho com vocês. Vocês falam e já devem ter ouvido falar muito na palavra autonomia. É o que mais se fala. O próprio idoso, os profissionais que trabalham na área da saúde, todo mundo, autonomia, ter autonomia. O que é essa tal dessa autonomia? É essa noção de exercício de autogoverno. Eu mesmo gerenciar a minha própria vida, eu tomar as minhas decisões. Então, isso é muito diferente de limitação física. Eu posso ter uma limitação física e precisar de ajuda de alguém para tomar banho. Mas sou eu que escolho a temperatura da água. Isso é autonomia. O horário do banho é autonomia. O shampoo, o sabonete que eu gosto de usar, isso é autonomia. É escolher as coisas que eu gosto, embora eu tenha que receber ajuda física, ajuda motora para realizar minhas atividades do dia a dia. Então, isso me dá liberdade, privacidade, livre escolha. Ela me permite uma série de questões. Ela me permite experimentar a minha vida, harmonia com os meus próprios sentimentos, com as minhas necessidades. Então, isso é extremamente importante para a população idosa. Porque é muito mais do que se eu tenho um diagnóstico clínico, eu recebi um diagnóstico de diabetes, de hipertensão, eu vou ter que me cuidar. o que isso vai interferir no meu dia a dia? Que impacto isso traz no meu dia a dia? Quais são os cuidados no dia a dia que eu vou ter que tomar para gerenciar a minha vida? Outro tema é independência. Esses termos, eles são diferentes, mas eles são muito usados, às vezes, como sinônimos. Autonomia e independência são coisas diferentes. Uma pode estar conectada à outra, mas elas são diferentes. Independência é isso que eu falei para vocês. Eu realizo as minhas atividades do dia a dia sozinha. Eu vou lá, eu tomo banho sozinha, eu como sozinha, eu venho no Sesc fazer minhas atividades, caminhando, pego ônibus, venho de táxi, venho dirigindo. Independência, eu preciso da minha parte física, eu preciso da minha mobilidade. É aquilo que eu falei do banho. Eu posso não ter independência para tomar banho sozinho. É parte física. Estou falando de funções motoras. Qual é a grande questão entre autonomia e independência? Por que, às vezes, nós temos alguns conflitos, principalmente com familiares? Porque nós confundimos essas coisas. Quando eu tenho alguém em casa que apresenta uma dificuldade para realizar alguma atividade do dia a dia, sem querer, porque, às vezes, a família faz isso sem querer, não é porque ela quer assumir, é porque ela acha que está ajudando. É um excesso, às vezes, de cuidado. Então, não é só dar o banho, mas ela vai escolher o horário, ela vai escolher a temperatura da água, ela acaba invadindo a autonomia do direito de escolha desse idoso. Tanto a família, quanto, às vezes, um cuidador. A restrição da autonomia para o idoso é muito sutil. As coisas começam muito devagar. Um dia, é melhor você não ir mais ao supermercado sozinha, é melhor você não ir mais ao banco. A coisa, está perigoso, está arriscado, pode ter assalto. Há cuidados de segurança que nós precisamos tomar para continuar, não só morando sozinha, mas tendo uma vida satisfatória? Há. Mas tudo tem que ser feito com muito cuidado. Isso vai, aos poucos, tirando esse direito de escolha do idoso. Vocês devem se sentir assim. Não sei se já passado por alguma situação. Cadê a Rosângela? Rosângela, leva o microfone. Em relação à autonomia, eu vivi recentemente uma situação, uma tia idosa, que ela não bebia água e não queria beber água. E a gente sabe que o idoso precisa beber água. E ela estava com as faculdades normais, ela tinha, e era um problema muito sério. Então, eu estou só citando esse exemplo, porque eu estou chegando nos 60. Ainda não cheguei lá, mas o tema me interessa. Então, o que você acha? Até que ponto vai essa autonomia? Não sei se você tem essa resposta, mas é uma coisa para se pensar. Essa é sempre uma grande dúvida. Qual o seu nome? Luciana. Luciana. Essa é sempre uma grande dúvida, porque a gente volta lá no início dos primeiros slides, quando eu falei de capacidade civil. Então, a pessoa só perde a autonomia para decidir as coisas quando ela não tem mais capacidade civil para isso. E, às vezes, a gente identifica alguma coisa no outro. Ele não bebe água. E a gente se angustia, se preocupa. Quanto mais a gente bater de frente, quanto mais a gente entrar em conflito, pior é. Porque aí você vai ter... Geralmente, a gente tem uma reação contrária. Porque aí a pessoa vai querer te mostrar cada vez mais o quê? Não, eu posso. A decisão é minha. E acaba virando... A situação acaba piorando. O idoso é um adulto. Ele tem discernimento, ele tem conhecimento, tem razão. Tudo tem que ser conversado e orientado. os riscos de você tomar certas atitudes. Obrigar, a gente não consegue obrigar. A gente não consegue e não deve, na verdade. É com conversa, com orientação, orientação de profissional, orientação do médico, do profissional, que ele é do porquê, da importância de tomar água e de quanto de água ele precisa. Não é? Quanto será? Será que ele precisa tomar? Cada caso... Lógico, tem uma recomendação de gestão se a gente for entrar nesse mérito. Mas cada caso é um caso. Porque eu entendo a sua preocupação. Eu também tive minha avó e a minha preocupação. A gente se preocupa. A família vai sempre se preocupar e se angustiar. E a gente tem que trabalhar com essa angústia também dentro da gente. Não sei se eu consegui te responder. Se você entendeu. Então, aqui vamos... Então, conversando um pouco mais. Morar sozinho. O que vocês acham? Vocês acham que morar sozinho é um fator de risco ou de proteção para a funcionalidade do idoso? Mais alguém? Aqui falaram as duas coisas. Pode ser tanto risco como proteção. Ela quer falar lá, Rosângela. Eu acho que morar sozinho é uma proteção para a pessoa. Porque é um desenvolvimento de cabeça. Ela tem que saber o que ela faz. Mais alguém? Aqui na frente, eles falaram que podem ser as duas coisas. A dona Lília falou que pode ser proteção. Não é, dona Lília? E ela também... Muito bem. O que as pesquisas mostram para a gente? Olha que coisa interessante. Vendo os estudos publicados. Esse estudo publicado em São Paulo mostrou o quê? Dos 44 idosos que foram entrevistados, mostrou que morar sozinho beneficia os idosos. Por quê? O estilo de vida estimula a manutenção da capacidade. A pessoa quer continuar. É a decisão dela de viver sozinha. Então, ela entende que para continuar morando sozinha, ela precisa ter condições para isso. ter uma boa condição de saúde. Então, ela cuida mais da sua saúde. Ela se preocupa mais com a sua saúde. Para não adoecer, para não ter alguma complicação. Então, se ela tem já algum quadro, alguma doença, ela vai controlar melhor. Vou controlar melhor a minha alimentação, vou controlar melhor a minha medicação. para não ter algum efeito, alguma coisa no meio do caminho que me torne dependente. E aí eu vou ter que precisar ou morar na casa de alguém e precisar da ajuda de alguém. E a gente tem vários estudos. Este de Minas, que avaliou 397 idosos, concluiu que morar só foi fator de proteção. Então, a gente vê que isso é algo... Um foi em São Paulo, o outro foi em Minas. Este é norte-americano. Olha só. O que ele viu aqui? Lá embaixo, 51% apontam a possibilidade de gerenciar a própria vida. Então, isso era importante. 49% valorizava o poder de planejar suas vidas. De escolher o que eu vou fazer, de que jeito eu vou fazer, como eu vou fazer as minhas coisas no dia a dia. E tudo isso, gente, vai ao encontro, na verdade, de uma política que a gente tem, uma política de saúde mundial, que é a política de envelhecimento ativo. Vocês já ouviram falar de envelhecimento ativo, esse termo? Já foi falado algumas vezes na televisão. Então, por quê? O mundo está preocupado. O processo de envelhecimento está dado, ele aconteceu. A população, de uma forma geral, nos países, você tem esse aumento do número de idosos na população. Então, o termo envelhecimento ativo, ele foi adotado pela Organização Mundial de Saúde já no final da década de 90. E qual é o objetivo? É transmitir para as pessoas uma mensagem positiva do processo de envelhecimento, desse envelhecimento que pode e deve ser saudável, reconhecer que, além dos cuidados com a saúde, além disso, há outros fatores que podem influenciar o dia a dia, o bem-estar do indivíduo. O que ele se baseia? Qual é o reconhecimento dessa política, que é extremamente importante? Os princípios. Tudo o que a gente está falando. Independência. Participação. Vocês aqui, vocês estão totalmente inseridos num instrumento, num serviço social que possibilita para vocês muita participação no dia a dia, em atividades. Vocês estão aqui participando agora de uma conversa, de uma reflexão sobre um tema extremamente importante. Isso dá dignidade, isso dá assistência, condições de autorealização do seu dia a dia. Empoderar. O que é esse empoderar? É dar para esse indivíduo, que é o principal, interessado nesses assuntos, condições de ir lá, de lutar, de buscar condições melhores de vida, de compreender seu próprio processo de envelhecimento, de ter participação ativa nos cuidados com a sua saúde, nas suas escolhas, nas políticas públicas, para que a gente consiga ter uma vida saudável, uma vida segura e manter aquilo que vocês querem, que é morar sozinho, que é um tema que a gente está conversando aqui. É uma criação de um novo paradigma, de tirar o envelhecimento, de tirar os idosos daquele quadro. É a aposentadoria. Todo idoso se aposenta, tem doença, tem incapacidade. Não. Esse paradigma a gente está quebrando e está olhando para uma outra coisa, uma promoção da independência, da autonomia. E isso, as pesquisas mostram que isso está claramente associado à longevidade, a viver mais. O indivíduo vive mais quando ele tem mais independência, quando ele tem mais autonomia. Aqui são só alguns exemplos. Eu acho que, se eu for perguntar aqui para vocês na plateia, eu vou achar exemplos semelhantes a esses, com certeza. Um senhor de 90 anos, advogado, mora sozinho há 20 anos. Uma senhora de 78 anos que mora sozinha, professora de piano. Uma outra senhora de 82 anos que mora sozinha há 17 anos e é programadora de sites. Então, ela trabalha, ela está nativa. Ela mora sozinha, ela trabalha, ela gerencia a própria vida. E nós temos... Cadê a Rosângela? Vou pedir para a Rosângela trazer aqui o microfone. O senhor Francisco falar um pouquinho para a gente. Conversa um pouquinho, o senhor Francisco. Está muito quietinho aqui. Eu tive o imenso prazer hoje de vir aqui a Santos, conhecer o senhor Francisco. O senhor Francisco tem 99 anos. Não é, senhor Francisco? Me confirma aí, se eu estou falando direitinho. E mora sozinho. Quantos anos o senhor tem, ela está falando. Ela perguntou quantos anos o senhor tem, o senhor mora sozinho. Fala no microfone, senhor Francisco. Exatamente. Moro sozinho por opção. 99 anos e continuo com a vida maravilhosa. O senhor Francisco está quase sete anos morando sozinho, não é? É. Isso, não é? E está indo muito bem, não é? Perfeitamente. Perfeitamente bem. Com a sua vida organizada. De certo. Suas atividades organizadas do dia a dia. Também. Também. A família mora próximo. Exatamente. Moramos quase vizinhos. Certo. Quando o senhor precisa de alguma coisa, ela está ali por perto. Se precisar. É. Mas evito pedir, evito que alguém venha me ajudar, que eu não preciso ainda. Ainda tenho força suficiente para ficar sozinho. Muito bem. Muito bem. O senhor Francisco é um belo exemplo. É um exemplo aqui para a gente ver. 99 anos. Então, um exemplo de que não tem idade, não tem limite para morar sozinho. Temos uma outra mocinha aqui, dona Lília. Passa o microfone para a dona Lília, senhor Francisco. Fala um pouquinho da senhora para a gente, dona Lília. É tanta coisa. 93 anos, se eu começasse a falar alguma coisa importante, eu ia terminar talvez amanhã. Não ia dar conta. Mas o que poderia ser de interesse de todos? Porque eu moro sozinha. As minhas filhas moram em Santos também. Quando eu vim para cá, elas vieram. Elas vieram comigo, não eu com elas. Mas nenhuma participa muito da minha vida, em termos de achar que eu preciso de ajuda. Por enquanto, cada uma está na sua casa com seus problemas. E, às vezes, eu ajudo a resolver problemas delas. Uma mora no mesmo prédio que eu. Só que uma noite, que eu passei mal do estômago, eu não consegui me comunicar com ela. Nem com ela, nem com a neta que mora com ela. Estava todo mundo dormindo. Não atendia o celular nem telefone. Eu falei, bom, quem está morando comigo é Deus. E eu vou me virar sozinha. Tive que me virar sozinha, melhorei. Fui no banheiro e falei, eu tenho que vomitar. E por aí afora. A gente manda no corpo da gente. A cabeça manda no corpo, não o corpo na cabeça. Então, a gente tem que ter essas oportunidades, esses apertos, para se sentir forte. Se nunca a gente precisar mostrar independência, você vai sendo cada vez mais dependente. Então, você tem que saber quando, logicamente, nós temos limites. Quando a gente precisa de uma ajuda. Quando você leva um tombo, quando você fratura uma vértebra, você precisa de ajuda. Mas essa ajuda tem que ser a mínima possível. Para não deixar dependente, fisicamente e psicologicamente, nunca. A dona Lilia tem uma história interessante, que ela estava me contando um pouquinho antes, que a vida toda ela pensou assim. Não foi? Ela se preparou a isso, para um dia ela ficaria sozinha. É, o tipo de vida que cada um leva é importante para quando envelhece. Se você, quando moça, casa e fica uma madame deixando o marido fazer tudo por você, e a empregada fazendo todo o serviço, você acaba se acomodando antes da hora. Se quando tem os filhos, precisa sempre de ajuda para cuidar, você também não cria os filhos para serem independentes. Eles têm que aprender também que um dia eles vão viver sozinhos. E nem o marido também precisa fazer tudo para a gente. Então, quando você fica viúva, você continua na mesma vida de sempre. Você não fica em casa chorando o resto da vida porque não tem o marido que vai pagar a conta do banco, que vai te dar dinheiro para fazer compras, que tem um carro para te levar onde precisar. Então, você se prepara durante a vida útil para ser independente e útil depois. Quando estiver realmente sozinha fisicamente. Porque os filhos saem de casa. O marido pode ser que morra antes. Se a gente for primeiro, tomara que ele também seja independente, quando ficar sozinho. É isso aí. Muito bem. Acho que a gente pode bater palma para a dona Lília também. Porque foi um depoimento muito bonito também. E acho que ela passou uma lição para os mais jovens. Importante. Como é que a gente vai criando, como é que a gente vai construindo a nossa história. A gente tem que ser sempre companhia. E não peso para a família e para o marido. E aí eu perguntei para ela, dona Lília, mas e as filhas? Não ficam preocupadas da senhora morar sozinha? Não querem que a senhora vá morar com elas? Elas nem pensam nisso. Porque elas já foram acostumadas e criadas desde sempre que têm que ter independência. Ela não tem também essa questão com as filhas. Essa dificuldade de conflito das filhas. Porque ela tem 93 anos. Olha que maravilha. É uma mocinha. Eu posso dar aquilo um pouco mais de dó? Pode. Eu tenho um pai de 89 e uma sogra de 89. Meu pai hoje é casado ainda, com a minha madrasta, mas ele dirige. E ele não aceita a possibilidade de não dirigir. Dirige direitinho. Claro que é barbeiro, mas dirige. Ele não é, né? Ele é tanto jovem. Pega a estrada, ele sai, ele mora em São José dos Campos, ele vai para Campinas dirigindo. E a estrada é boa, ainda bem. E a minha sogra hoje, aos 89, ela está tocando uma obra sozinha. Eu hoje ajudo. Acabei de levar para resolver uma coisa. Mas as compras, as decisões, são todas dela. Ela mora com uma filha e ela só pede ajuda, assim, porque precisa de uma carona. E qualquer palpite, ela escuta, mas ela não faz. Ela faz exatamente do jeito dela. Já é porque ela foi uma boa, mãe? Sim, criou sete filhos. Então, assim, é bárbaro ver isso. Enquanto eles puderem estar sozinhos, nós vamos deixar eles sozinhos. Eles são autônomos, exatamente isso. Então, eu, como mais jovem aqui, acho isso bárbaro. E ver isso aqui, eu fico muito feliz, porque eu acho que a cultura mudou. Quando você fala da aposentadoria, a cultura era assim, aposentou, ficou velho, está esperando a morte chegar. E hoje não existe mais isso. Hoje existe a vida. Olhar a vida. O que é muito legal. E olha que... A idade máxima, ou mínima, sei lá, de que vai morrer, era diferente. Hoje nós temos... O que tem de gente com mais de 100 anos... Antes era uma coisa... Exclusividade do Japão. Só os japoneses lá que tinham uma alimentação XY, um tipo de vida, e que eram centenários. Hoje você tem centenários em todos os lugares. A mesma coisa da família, que se falou aí. Inteiros, não, sim. Centenário morto não existe, certo? Ele morreu antes. Exatamente. Mas eu acho que uma coisa que se falou aí, e que também a gente esqueceu, é que a família, o termo família mudou muito. Desde lá, na emancipação da mulher, ao ir trabalhar, desde a emancipação sexual, a mulher passou a trabalhar fora. Então, a forma de criar os filhos mudou-se. Criam filhos conscientes de que vai chegar o dia em que não vai ficar com a mãe e o pai ali do lado, e ele também vai ter outras coisas para fazer com os filhos dele. Então, eu acho que todas essas mudanças, trabalhar fora... Então, os pais também já vão se preparando, que não é nem uma opção, talvez, da gente. Talvez, assim, de saber, poxa, minha filha, meu filho trabalham o dia inteiro, e daí ele vai ter que cuidar de mim. Eu tenho que me virar, ter amigos, ter uma vida. Eu acho que é uma coisa muito pessoal. A família está lá, e você ajudou a criar essa família livre, independente, etc. Eu acho que é uma coisa desafiadora ainda, envelhecer, morar sozinho, essa coisa, mas é uma coisa também estimulante, eu acho. Eu acho que é aquela coisa de mas eu já vou morrer, aquela esperar a morte, eu acho que hoje não está na cabeça, acho que da maioria das pessoas aqui. Eu acho isso fascinante, maravilhoso, uma tremenda conquista. Isso que a senhora disse, o que as duas falaram é bem importante, porque, primeiro, que a gente ouviu ali um depoimento de quem está do outro lado, de quem está vendo os seus idosos longevos e fazendo ali um esforço e ajudando, contribuindo para que eles continuem ativos, independentes, olha que coisa bacana, bonita. E algo que a senhora falou que é muito bom, é uma conquista. A gente conquistou isso. A humanidade está conquistando viver mais, então a gente tem que viver mais. Viver bem é um grande desafio, ainda é um grande desafio, e vai ser por um bom tempo, porque a gente precisa de uma série de questões, de políticas, enfim, de uma série de coisas que a gente tem que oferecer para os nossos idosos, mas é uma conquista. E a gente tem que celebrar essa conquista. E concordo com a senhora. Eu acredito que as pessoas não estão mais esperando a morte chegar. Então vamos lá. Vamos fazer as coisas, vamos aproveitar as oportunidades, vamos aproveitar o espaço aqui. Olha quanta coisa bacana no Sesc que a gente tem para fazer. Onde eu tenho espaço, onde eu tenho equipamento para ir, para fazer, para me sentir bem. Não é ocupar o tempo para mostrar que estou ocupado. Não é isso também. Fazer coisas prazerosas, significativas, que me tragam bem-estar, que me tragam uma sensação boa, de que estou feliz nessa fase da minha vida. Bom, e aí eu acho que essa pergunta a gente já foi respondendo até agora no nosso bate-papo. Por que a gente mora sozinho? Então, na verdade, há várias situações que vocês já falaram. Então, você tem alguns aqui, não tive filhos, ou o marido faleceu, ou a esposa faleceu, o cônjuge falece, e aí aquele indivíduo fica sozinho. Ou é o casal que teve filhos, mas os filhos casados, tem a vida deles, eu também quero ter a minha. Também quero ser independente, ser autônomo. Ou é aquela pessoa que também sempre viveu sozinha. A gente tem idosos que estão sozinhos hoje, mas porque sempre viveram sozinhos e gostam disso. Não é porque agora que eu estou, a não ser que precise, mas é uma realidade da vida dele, uma escolha. Ou alguém que mora com familiares. Às vezes você tem irmãos que sempre viveram juntos, envelhecem juntos, e aí alguém falece, alguma coisa nesse sentido, ou mora com amigos. Então, você vai tendo várias configurações de porquê que as pessoas acabam morando sozinhas. Então, o que pode, na verdade, você vai ter ou uma configuração familiar, não tive filhos, estou com meu marido, com minha esposa, ele faleceu, não, estou tendo uma configuração familiar, ou a opção, que é isso que estamos falando até agora, o desejo de escolha. Então, são várias situações ao longo da nossa vida que vão levando para a situação atual. Como a dona Lilian disse, ela se preparou para isso, ela quis isso, essa independência, ela quis essa autonomia. Então, as histórias podem ser diferentes. Uma escolheu, fez opção, é a situação, mas o que importa, o fato, é que aquele indivíduo mora sozinho por algum fator. E, se for a escolha dele, nós vamos respeitar e ajudar naquilo que ele precisar. Morar só. Então, eu moro sozinho. Mas o que eu posso fazer? O que eu devo fazer para continuar morando sozinho e morar bem? Buscar laços sociais. Então, eu moro sozinho, não tenho muito contato com a família, eu estou em uma cidade, a família está na outra, mas eu participo de algum grupo, eu conheço pessoas, eu tenho vizinhos, as pessoas. Então, fazer esses laços sociais, mesmo que os familiares estejam longe, manter esse contato, manter esses laços familiares de alguma forma. Aquilo que nós falamos, você pode morar com uma pessoa e se sentir sozinha. E, de repente, você tem um filho que mora longe e mantém muito mais esse contato. Então, manter esse contato é importante. Ela disse que o SESC é a mãe de todos. Eu ia só comentar que, mesmo eu recuperando também de acidente, que vai, fez... Eu estava com 27 anos, e eu já participei 10 anos os 10 quilômetros. Esse domingo, eu participei também. E já tinha muitos de mais de 100 anos. e de outros países que vieram para cá, para os 10 quilômetros. É vontade e pronto. Só isso. Muito bem. O que mais? Preservar a segurança ambiental. Vou falar um pouquinho disso para vocês. Ter a garantia mínima de apoio em situações de emergência. Então, se eu moro em um condomínio, pode ter algum vizinho que tenha meus contatos de emergência. O síndico, o porteiro. Algumas questões que a gente pode ter cuidado. um mínimo de independência financeira, porque acho que morar sozinho também não adianta a gente fugir dessa situação. Tem que ter condições financeiras para isso. Não tem jeito. E ter conhecimento dos recursos sociais que eu posso utilizar onde eu moro. O que tem de serviços, de equipamentos, de serviços sociais que eu posso utilizar? E conhecer, sim. Quais são as minhas limitações, as minhas dificuldades, o que já foi bem falado aqui. Quando eu preciso de ajuda, eu vou lá e recorro e peço. E aí a gente pode utilizar uma série de estratégias para viver esse estilo de vida. Qual é esse? De morar sozinho. Que estratégias que a gente pode utilizar no nosso dia a dia para continuar morando sozinho. Estratégias de segurança. A gente está no mundo hoje que tem violência. E não é só porque você é idoso. Qualquer faixa etária corre risco. Se a gente for pensar em violência. É só a gente ligar a televisão, infelizmente, e ver aí uma série de notícias de acidentes, coisas, enfim. Todo mundo está nessa situação. Há questões de segurança que qualquer pessoa deve ter. Isso para qualquer idade. Eu acho que a gente não pode achar que só idoso precisa ter algumas questões de segurança que ele precisa tomar. A hora que você vai digitar, por exemplo, a senha de um cartão, que você vai fazer uma compra, qualquer um tem que olhar se tem alguém perto, se a pessoa está olhando a senha que você está digitando. Eu tomo esse cuidado. Acho que isso é uma questão comum para todos. A família tem responsabilidades diante da legislação? A família tem. Isso é uma coisa que é importante a gente deixar muito claro. O idoso, embora ele não passe por um processo de interdição, embora ele tenha autonomia, embora ele tenha independência, se ele tem filho, se ele tem família, acontecer alguma coisa com ele, que demorar muito para ter um socorro, alguma coisa assim, a família pode ser, de alguma certa forma, responsabilizada. Então, aceitar um pouco esse apoio, quando ela dá esse apoio. Conversar muito com seus familiares. Vocês já devem ter assistido, ouvido notícias. Ah, idoso caiu no banheiro, ficou dois, três dias na casa, e não teve socorro. A gente já viu coisas, infelizmente, assim. Então, é uma realidade. A gente precisa tomar cuidado. E tem algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar essa nossa segurança no ambiente, que eu vou falar para vocês. Por exemplo, manter o domicílio o mais organizado possível. Isso facilita tudo. Isso facilita tudo. Guardar os medicamentos sempre no mesmo lugar. Então, você sabe, meus remédios, eles ficam aqui. Os meus documentos, eles ficam aqui. Vamos pensar que você mora em um apartamento. Você passou mal, o zelador, o porteiro, algum vizinho, sobe para te socorrer, você está inconsciente. A senhora mora em uma casa. E aí, ou um vizinho de uma outra casa, de repente, vem socorrer a senhora. O que pode acontecer? Se a senhora tem uma pastinha lá, com o seu cartãozinho do convênio, sabe assim, o médico que cuida de mim é fulano, os remédios... Essas informações, elas precisam estar de fácil acesso. Para a hora que chegar o socorro, a pessoa te socorrer mais rápido. Isso ajuda. Os seus remédios no mesmo lugar, os seus documentos. A pessoa achar isso com facilidade. Pasta com os dados do médico, tratamento, alergia. Alguém falou alguma coisa. Eu escutei alguém comentar alguma coisa. Então, a nossa organização é fundamental. Há algumas adaptações ambientais? Obrigada. Tem um sistema que está bem divulgado no Face e em outras mídias, que chama, se não me engano, Help. É um sistema que tem pessoas sãs, mas com medo de, na noite, durante um período, que esteja sozinha em casa, um acidente, aconteceu isso com uma amiga com 72 anos, ela levou uma queda dentro do banheiro, no box, e ela passou quase três horas dentro do box sem conseguir sair de lá de dentro. Conclusão. Depois disso, ela adotou esse sistema de Help. E anda lá com o reloginho. Então, agora tem até um pingente. Você tem aí? Voltei aqui o slide só para ver. Tem várias opções aí no mercado. E isso mesmo. Até tem um slide mais para frente que eu vou falar. Então, a gente tem alguns recursos tecnológicos para aumentar a nossa segurança. Porque quando você aciona esse botão, isso vai para uma central. E aí a central presta esse socorro para você. Então, essa é uma das alternativas importantes que a gente... Sim. Sim. Isso. E aí você pode ter esse sistema de segurança. Então, quando a gente vai falar da nossa casa, do nosso ambiente, e eu não poderia deixar de falar disso para vocês, até porque é da minha área totalmente. Como sou terapeuta ocupacional, então é o profissional que trabalha muito com isso, com a população idosa, e tem tudo a ver com a questão de morar sozinho. Culturalmente, nós temos algumas resistências. Não quero pôr barra de apoio no meu banheiro, vai ficar com cara de hospital. Não quero fazer isso, fazer... Então, tem algumas mudanças que às vezes são necessárias, são importantes de fazer, e a gente tem um pouco de resistência. Porque dá a impressão, e dá mesmo, de que essas mudanças vão reafirmar que eu tenho uma incapacidade, de que eu tenho uma limitação. A gente está mais acostumado a ver isso em banheiro de hospital. Mas é uma questão cultural. Aqui a gente não está acostumado a conviver com essas barras, com essas coisas. Na minha área, o nosso maior desafio é, quando eu vou na casa, do lado do idoso, que eu vou avaliar, como é que eu faço para fazer essas adaptações, como é que eu faço para fazer esses ajustes, mantendo isso aqui. A gente não pode perder isso. A casa dele, como ela foi construída ao longo da vida, a gente não vai chegar lá e mudar tudo que tem na casa das pessoas. Então, como é que eu faço para ter segurança, mas ser um ambiente acessível, e respeitar a estética, respeitar o conforto do idoso? Isso eu já tinha falado para vocês. O que a gente pensa nesse sentido? A maior parte das pessoas se perguntadas onde gostariam de viver quando envelhece, certamente diriam aonde. Em casa. Isso. Todo mundo quer isso. Por que será? Por que a gente quer ficar na nossa casa? É o que a gente criou uma vida inteira. O que mais? Lembranças. Familiaridade com as coisas. Familiaridade com as coisas. Isso. A senhora gosta. A dona Lília me contou que ela variou bastante de casa. Não é, dona Lília? Eu sempre gostei de mudar, porque eu acho que a rotina deixa a gente muito burra. Você se acostuma. Então, você não procura mais nada novo. Está tudo no lugar, tudo monótono, os mesmos passos para chegar aqui e lá. Muda a sua louça, muda a mobília, muda a casa, se puder. Parece que você começou de novo. É muito interessante você pegar um móvel novo. Você pega um armário que tem dois corpos, tira o de cima. A casa fica clara. A sala fica gostosa, mais ampla. Então, chega uma idade que a gente está no período de diminuir e dividir. Não de somar. Você pega a sua prataria toda e dá para os filhos. Você pega os seus cristais e dá para os moços que fazem festas, reuniões, que você não faz mais. Quando você quiser uma reunião, você vai na casa do filho. Não vai ir lá juntar. Ou então vai fora, ou viaja. Eu tenho três irmãs. E nós combinamos, quando a minha irmã mais nova ficou viúva, ela falou, olha, nosso prazo de validade está vencendo. Vamos começar a encontrar mais vezes? E nós combinamos. Cada dois meses, a gente se reúne na casa de uma de nós. E passamos uma semana sem olhar relógio, sem ter hora para levantar e nem para dormir. Comendo, bebendo, passeando. É uma delícia. E fazemos isso agora cada dois meses. Uma mora em Itu, no sítio. Outra mora em Araraquara. Outra mora em São Paulo. E assim a gente vai. Dona Lilian. Estão falando aqui que eu preciso levar a senhora. Mudar. É a maneira de rejuvenescer. De recomeçar. Ou, não é recomeçar. De continuar diferente. Porque a gente não começa de novo. A gente está sempre indo para a frente. Muito bem. Dona Lilian, acho que estou no lugar certo, na hora certa, fazendo o que a senhora falou. Ontem, eu saí com uma prima minha para visitar a minha tia, a mãe dela, que fazia 98 anos e está em um residencial. Aí eu saí de lá falando, Regina, a gente já está em uma hora que precisamos reunir. Vamos marcar. Já estão marcados. Igual como ela está fazendo. Um pouquinho de anos a menos. Mas começamos cedo, então. Com queijo, vinho. E conversa, é para jogar a abobrinha fora. Isso aí. Muito bem. Estou me sugerindo aqui para eu levar a senhora nas próximas palestras. A senhora dá a palestra junto comigo. Muito bem. Está ótimo. Depoimento. É, sim. Na verdade, é muito mais que um depoimento. Ela está dividindo com a gente experiências. E a gente aprende, não é isso? A gente aprende muito com essas experiências, com essa troca. Eu estou tomando o tempo de vocês, mas eu vou contar só uma coisa. Quando eu fiz 90 anos, meus filhos quiseram fazer uma festa. Não, precisa reunir a família. 90 anos? Onde já se viu não fazer festa? Eu falei, não quero festa. De jeito nenhum. Começaram a tentar fazer escondido. E eu descobri. Falei, bom, vocês vão ler meu blog. Vocês vão ver o que eu vou escrever sobre festas de 90 anos. E escrevi um texto, pus no meu blog. Acabaram. A gente vai no blog. Vai no blog. Vocês vão ter que acessar o blog. Mas eu acabei com as famílias que fazem festa para idoso. Principalmente de 90 anos. Eu falei, olha, se o idoso quiser, gosta de dançar, tudo bem. Agora, se aprontar o idoso, pôr sapato nele, que está acostumado com tênis, fazer cabelo, fazer uma enganação, porque ele vai encontrar aqueles familiares, amigos, que vêm de longe, que há muito tempo não vê. E que tem que mostrar que a família cuida bem dele. Então, empeteca o coitado. E ele fica lá feito uma múmia, esperando. Passa um, passa o outro, passa o outro. Porque é aquele monte de gente. Isso é encontro? Isso não é. Isso é festa para quem está lá festejando, não para o aniversariante. E o pior, se ele não lembrar das pessoas, a memória dele não está boa. Porque tem gente que ele não vê há muito tempo. Ah, então a memória não está boa. E as notícias, a conversa é assim. Olha, fulano, como você está lindo. Está a mesma coisa. Coitado, está caindo os pedaços. Como é que está ciclano? Ah, ciclano já morreu. Ah, é? Puxa, coitado. E o fulano? Está com Alzheimer. Quer dizer, quase não sobra ninguém. Nem assunto. Nem assunto. E outra, abre presentinho, não dá tempo. Vai pôr do lado aqueles presentinhos. No fim, ele não vê ninguém. Ele não matou saudade de ninguém. Ficou aquele burburinho. Então, eu não quis. Não dá para ver. Você nem abre. Não, não, a sua. Ah, o que eu gostaria? Não, o que você ganha. Geralmente, o que o idoso ganha? Ah, bom. Isso aí nem falo, viu? Porque todo mundo já sabe. É blusinha, camisolinha, é sabonete, principalmente sabonete. Talquinho. Talquinho. Mas o que a senhora queria? Então, eu falei, eu não quero festa. Ah, então, o que a gente faz? Falei, uma viagem. Eu troco. Aí, meu filho me levou para a Europa. Olha, um mês maravilhoso. Na Suíça e na França. Voltei de lá e escrevi um livro sobre como eu vi a Suíça e a França. Porque não fomos como turistas. Fomos como pessoas de lá mesmo. Fui lá ficar em hotel, que os suíços moravam. Fui lá para a França, não para ver museu, nem palácio, nada disso. Eu fui ver as vinícolas. Eu fui experimentar vinho. E, olha, foi uma delícia. Eu escrevi um livro. Aquele presente de aniversário. Muito bem, muito bem. Dona Lilian, parabéns. Vamos aplaudi-la. Muito bem, parabéns. Bom, a gente já falou disso, da instalação das barras, coisas que a gente tem que fazer no dia a dia, que a gente precisa para manter o nosso ambiente. Aqui, olha, tem aquilo que ela comentou, dos sensores, para chamar na emergência, quando for preciso. Aqui em Santos tem alguns programas para os idosos. Vocês que são daqui conhecem, já devem ter ouvido falar desses programas. esse programa de ter essa manutenção mais próxima, esse controle, essa supervisão mais perto, tanto dos idosos que moram sozinhos, quanto dos idosos que passam o dia sozinhos, e a família trabalha. Esse aparelho a gente não tem aqui no Brasil, mas eu acho importante a gente conhecer as tecnologias, só para conhecer, saber que tem tecnologia já para isso. e tem muita tecnologia no mundo. Se a gente for pesquisar, tem muita coisa bacana no mundo todo de tecnologia para permitir que as pessoas vivam mais tempo sozinhas, que não precisem morar na casa de alguém. Essa é uma ferramenta de comunicação projetada para idosos que têm uma vida independente. é um aparelho que pode ser usado como dispositivo de mensagens para ajudar os idosos a manter contato com amigos e familiares, além também de poder ser usado para fazer anotações, lembretes, tem jogos, enfim. Ele tem várias funções. Então, são algumas coisas de tecnologia que a gente tem disponível. Lá em São Paulo tem o programa de atendimento de idosos, de idosos, que é o pai. Também ele preenche uma lacuna de atenção aos idosos que são independentes e que moram sozinhos. Então, o que você tem ali? Para a inclusão no programa, essa pessoa tem que ser idosa e tem que apresentar um daqueles critérios embaixo. Isolamento social, por exemplo, exclusão social. E aí ele recebe essa assistência desse acompanhante. Rapidamente, esse daqui é um material muito interessante. Essa moça aqui, esse material aqui é um material americano. O que ela fez? Ela criou um manual para orientar os idosos como morar sozinho. Que medidas eles podem ter para continuar morando sozinhos. Então, é bem interessante. E informações assim. O que a família precisa observar no dia a dia do idoso que talvez já comece a mostrar sinais que ele talvez não possa continuar morando sozinho. Então, são coisas bacanas, interessantes para vocês refletirem. Por exemplo, antigamente, se eu tinha uma gripe, um resfriado, eu me recuperava mais rápido. Agora estou demorando mais tempo. Eu estou sentindo que o meu organismo está mais frágil. Estou ficando mais tempo para me recuperar de alguma coisa. Eu percebo que para manter a minha casa limpa, manter a higiene da minha casa adequada, coisa que eu fiz a vida toda, já está um pouco mais difícil. Então, eu tenho que me observar no meu dia a dia. Entender que algumas mudanças, alguns ajustes, precisam ser feitos. Então, eu preciso ter alguém para vir limpar a minha casa? Ter cuidado na hora de contratar pessoas que vão fazer serviços na nossa casa, qualquer tipo de serviço. Quem eu estou pondo dentro de casa? É mesmo aquela pessoa? Ela é aquilo que ela está falando? Ou é alguém que está fingindo que é alguma coisa só para me assaltar, para cometer alguma coisa? Então, sempre procurar contratar pessoas que vão realizar algum tipo de trabalho na casa de vocês, que já fizeram na casa de alguém? Procure sempre alguém que já tenha uma indicação. Isso também é importante, porque, infelizmente, nós vemos nas notícias por aí a questão da violência contra o idoso. Então, é algo que nos preocupa muito no dia a dia. Outra coisa, ficar atento aos eletrodomésticos que nós utilizamos diariamente. Fogão é uma coisa complicada. Está com vazamento de gás. Ele não está funcionando. Então, a manutenção dos equipamentos na minha casa. Então, manter a manutenção do meu imóvel da melhor maneira possível. Recentemente, teve uma idosa no interior que ficou presa no banheiro. E o problema também foi a questão da manutenção. Na hora que ela foi abrir a porta, o trinco da porta saiu na mão dela. Então, você precisa ter uma manutenção adequada da sua residência. As maçanetas, as lâmpadas, os equipamentos que nós utilizamos, os eletrodomésticos. Pensar em todas essas questões. E aí, algumas reflexões em relação a morar sozinho. Então, de tudo o que nós falamos. Morar sozinho, morar com alguém, seja com o filho, com o marido, com a esposa, com o irmão, não importa. Com quem for que nós... A configuração dessa família, dessas nossas escolhas, vai depender de uma série de fatores. E nós vimos isso aqui, não foi? Isso vai se configurando ao longo da nossa vida. Para alguns idosos, o convívio com os familiares na mesma residência pode ser importante. Ajuda a resolver questões do dia a dia. E assim por diante. A convivência diária faz bem. Para outros, o convívio pode ser indesejado. Nunca teve um bom relacionamento com a família. As questões são muito diferentes. E nós temos que respeitar isso. Respeitar como essas relações foram construídas. Às vezes, pode ser a única opção ter que morar com alguém. Mas são escolhas. Escolhas que cada um vai fazer. Morar sozinho pode ser uma alternativa para idosos que lutam para manter a sua independência. É o que nós conversamos bastante aqui. Para manter a sua autonomia. Ou inevitável para aqueles que, apesar de se sentirem sós ou abandonados, infelizmente isso pode acontecer, mas não possuem outras pessoas com quem eles possam morar. Então, nós temos aí uma série de configurações. Microfone. Dá tempo? Dá. E aí, quietíssimo, morar sozinho. É que eu vim morar aqui em Santos e pegado a minha casa, uma casa sobreposta. Tem um hospital abandonado. E dorme, mendigos, eles fazem as necessidades, fazem tudo lá. Já fiz de tudo, já fui na prefeitura, já fui procurar tudo. Ninguém toma conhecimento. Me mandaram uma carta ainda à prefeitura que não viu nada de anormal naquilo. Só que, quando eu liguei para uma outra, falou assim, em São Vicente, não permitiriam que uma casa abandonada como essa não é uma casa hospital. Ele tinha que ser murado. Ele não poderia ficar assim, aberto, como ele está. Então, é isso que eu acho, que eu te falei. Você talvez leva para um lado o que eu achei tíssimo, era sozinho. Eu faço todo o meu serviço de casa, eu que faço tudo. Eu não chamo meus filhos para nada. Eu tenho dois filhos, mas a minha família está inteira em São Paulo. Mas o que eu acho errado aqui em Santos é que a prefeitura não toma conhecimento de você estar ligando. Eu estou falando da minha idade, eu estou falando que é perigoso, que está muito perigoso, que o cara já chegou a me ameaçar, um que dorme lá. Eles não tomam conhecimento nenhum. Então, é isso que eu te falo, que é muito triste, é muito depressivo. Eu fujo para cá. A minha salvação, existia esse Sesc. Eu falo para todo mundo. Esse Sesc é a minha vida. Porque se eu não tivesse esse Sesc, eu acho que eu não conseguiria morar aqui mais. Eu estou morando aqui porque eu vendi meu apartamento porque eu morava na Vila Mariana. Agora fica muito difícil vender essa casa do jeito que é essa casa abandonada. Porque ninguém vai querer comprar uma casa que tem uma casa. E ainda por mal dos pecados, e disseram que é normal isso. Em cima, que é sobreposta, é uma casa de mulheres prostitutas. Dizem que pode ter isso em uma residência. Eu não sei como funciona a legislação aqui na cidade de Santos. Porque também tem algumas questões que são específicas da legislação. E elas são tudo meninas. Elas recebem... Agora, eu entendo o que a senhora está falando. É um sentimento assim. A senhora é idosa, mora sozinha. E quando precisou de uma assistência, de uma ajuda, de um órgão, a senhora sente não receber isso porque é idosa. Uma sensação de não valorização. Não, porque eu nem chamo eles para nada. Eu me viro, eu vou fazer um dano, eu vou ir médico sozinha, eu faço isso sozinha. Mas o que eu acho errado é a prefeitura não pensar que aquilo está muito perigoso. Muito perigoso. Inclusive, as árvores tamparam a iluminação. E essa casa é grande, ela é enorme, é um hospital. O que a gente vê... Qual o seu nome? E é pegado, é pegado a minha casa. Ainda na frente da minha casa, tem uma banca de jornal abandonada. Também não tomo conhecimento. Qual o nome da senhora? É Filomena. Então, senhora Filomena, isso que a senhora traz para a gente é um retrato do que a gente falou daquela mudança de paradigma. Ainda, infelizmente, o que a gente vê nas pessoas e até mesmo em serviços, em órgãos públicos, é não olhar para o idoso ainda nesse novo paradigma de envelhecimento ativo, de que a senhora é capaz de ir lá, de reclamar, de exigir um direito que é da senhora de uma melhoria na região onde a senhora mora. Isso está previsto em lei, uma moradia digna, todas aquelas questões. E não é que eu não me mexia, eu já fui diretamente, fui para tudo o que me indicavam, eu fui, procurei, falei, nada. É porque, exatamente, a gente vê isso como um exemplo do que a gente falou, desse paradigma do envelhecimento ativo, do idoso ter direito de ser ativo, de ir lá e exigir seus direitos e exigir melhorias. Então, a senhora sente essa falta de resposta, de atitude, de respeito. Não, ainda a resposta, me mandou uma carta, eu falei, eu estava limpando isso direto. Eu digo assim, resposta prática, de ir lá e tomar atitude. Isso a senhora não teve. Eles fazem as fezes lá no alá, eles fazem... Quer dizer, é uma imundície total. Era na rua Nabucco de Araújo, não sei se você conhece esse hospital, era um hospital que tratava de doentes mentais. E ficou abandonado aquilo, aquilo está agora, aluga-se. Quem vai alugar um negócio lá que ele cai nos pedaços? Ninguém. É uma questão... Já chamei, já falei, já liguei para a tribuna, já fissurou, não fizeram nada. Agora, me aconselharam que o certo seria procurar a Globo, porque a Globo tomaria providência rápida com isso. Porque a Globo... Já acabou o tempo, não é? A Globo viria aí e ia tirar foto daquilo, porque é impressionante. É impressionante. São vários assuntos, e a gente não vai conseguir dar conta de tudo aqui, porque o nosso tempo está encerrando. Acho que tem mais uma pessoa para fazer pergunta. Rapidinho. Como essa é a primeira palestra que estou vendo desse conjunto do Morar, que já começou há alguns meses, pode ser que isso já tenha sido... Mas, se não, eu acho um assunto muito importante, que a gente possa ter... Pessoal, vamos lá. Dá um pouquinho. Pode continuar. Que a gente possa ter alguma noção sobre como morar sozinha, mas, por exemplo, que existe muito no exterior, que a gente sabe, aqui eu ainda desconheço, mas que é o lugar de você morar num quarto seu, mas numa residência, num condomínio, numa coisa assim. Então, eu perdi a última palestra dessa. Provavelmente foi falado sobre isso. E há, sim, alguns locais já no Brasil, como República, para idosos em Santos tem. Mas aí é para idoso com problema financeiro, não é? Ainda é muito... Sim, eu estou falando de alguma coisa que não seja o absurdo de preço, que já vinha em alguma revista, alguma notícia, que está se fazendo um condomínio, mas ele vai custar um aluguel de 15 mil, 20 mil por mês. Isso ainda... Já tem isso. A gente já tem alguma coisa disso no Brasil, mas ainda é... É incipiente. Isso, é incipiente, mas a gente já tem. Eu acho que o interessante é saber que essas alternativas, essas alternativas já começam a surgir. Rosângela? Bom, a gente vai ter mais uma pergunta para nós encerrarmos. Dá vontade de ficar aqui um tempão ainda conversando. Pode fazer. Última pergunta. É que eu tinha falado que aqui em Santos tem muito recurso. E quando esses recursos não dão retorno, você vai em um serviço que chama-se Reclame Aqui, na rede social. Em 24 horas, eles dão um jeito e resolvem o seu problema. Reclame Aqui. Eu sei, eu sei. A dona Lília deu aqui uma orientação para a senhora Filomena da questão dela. E eu acho que até depois que a gente terminar aqui, elas podem conversar lá fora. É uma reclamação. Porque eu acho importante. A dona Lília conhece muita coisa aqui em Santos. Ela tem um blog, então acho que a gente pode até recorrer ao blog da dona Lília para saber informações. Um blog de utilidades públicas, pelo jeito. Muito bem. Dá vontade de a gente ficar aqui mais tempo. Olha quanta coisa surgiu na nossa conversa até agora. E que bom. Fiquei muito feliz de estar aqui hoje em Santos. Gosto muito daqui. Eu volto. Lógico, volto com o maior prazer. A gente pode conversar sobre vários assuntos. Eu acho que o tema de hoje, as reflexões que foram feitas aqui, elas foram extremamente ricas. Eu aprendi muito com vocês, com toda certeza. Eu acho que isso é uma grande lição para todos nós. Vários aqui, com certeza, aprenderam com os depoimentos. Vão levar essas experiências para casa, para os seus idosos que vocês têm em casa, e para si mesmo. Eu quero agradecer a presença de vocês. Estou muito feliz com a presença. Agradecer ao SESC, a unidade aqui de Santos, por proporcionar esse espaço para a gente conversar, esse espaço de debate, de trocas. Espero mesmo poder voltar aqui e a gente conversar sobre outros temas do envelhecimento. Muito obrigada. 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 Obrigada.